Estamos aqui com o vereador Chico Estrela. Chico, sessão tensa na Câmara hoje, né? Projeto derrotado, pergunte-se a renda. Eu acredito que as sessões precisam ser mais ou menos dessa maneira. A sessão aqui na Câmara está muito fria e a gente precisa de debates apolorados. Nós presenciamos hoje aqui uma decisão da Câmara de Vereadores que, infelizmente, apesar da prefeita Sheila Leves ter maioria na casa, ela não conseguiu aprovar um projeto liado por ela de um acordo de cumprimento de sentença. Me cobraram recentemente que eu seria contra esse projeto no começo. Lógico que eu seria. Porque eu via nesse projeto a mesma coisa que aconteceu no Clube Social Conquista com o Alto da Boa Vista. Um terreno de 3 milhões, o Clube Social, com o terreno do Alto da Boa Vista, que na época valia 30 milhões. Isso sim que causa dano ao erário público. Mas, infelizmente, hoje o que nós vimos foi a primeira guerra travada na disputa eleitoral do ano vindo. A prefeita começou o ano... Você sabe a qual começar? Começou o período eleitoral com derrota? Começou, infelizmente. Ela começou com derrota. Pode reverter? Aí cabe a ela o entendimento dela. O que nós não podemos entender é que vereadores da sua base aliada, que recebem as benesses do governo, que está com o governo, votem em conta um projeto da prefeita que vai criar muito problema para o próprio governo. Ou para esse governo, ou para o próximo que virá. O que eu quero deixar bem claro é que absolutamente ninguém aqui nessa casa de hoje estava preocupado com o terreno, com o prejuízo para o erário público. Estava sim preocupado com a eleição do ano vindo. Obrigado. Obrigado.